Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros apresenta Conversa com Criança, Presença, Caminho Escrito e narrado por Daniela Freixo de Faria Conversa com Criança, Presença, Caminho Daniela Freixo de Faria Gratidão, meu amor, meu amigo, meu parceiro que tanto acredita em mim, Rogério, e minhas filhas, luzes da minha vida, meus grandes amores, Duda e Malu, meus pais, grandes amigos, Vera e João Paulo, minha amada irmã e parceira de vida, Kitty, Rajane Freixo, e minha sogra, tão querida com seu apoio sempre amoroso, Neide. Para vocês, por vocês e graças a vocês! São Paulo, 3 de abril de 2014. Maravilhoso, surpreendente, intenso, amoroso. Não se trata de um livro com orientações práticas, é muito mais do que isso. Trata-se de como educarmos e convivermos com nossos filhos do lugar mais importante e eficaz que existem, o lugar do amor. Trata-se do encontro com nossos filhos e do encontro com nós mesmos, de educarmos a nós mesmos para que possamos educá-los. Fala de ficar com o que há, o agora, estar presente, observar e assim naturalmente encontrar. É incrível e libertador saber que não precisamos saber tudo. A riqueza da troca é uma grande jornada, mas caminhando com amor, respeito, dedicação e escuta, tudo fica mais fácil e o encontro se dá naturalmente. Agradeço a honra de escrever esse prefácio. Agradeço a oportunidade que Deus me deu de colocar você na minha vida e da minha família e de nos mostrar o caminho para encontrar este lugar tão precioso, o lugar do amor. Agradeço a disponibilidade, pelo empenho e, sem dúvida nenhuma, obrigada pelo amor. Boa leitura a todos, Renata Klein, mãe dos queridos Nicole e Vitor. Licença. Em toda a trajetória, desde criança, meu coração sempre foi intenso em emoções e percepções. Sentia-me hora estranha, hora especial. A caminhada junto aos meus pais, na minha geração, trouxe vários desafios interiores. A menina, tímida, sensível, com um mundo interno rico, precisava aprender a viver no mundo real. Precisava expressar o que sentia e precisava crescer. Hoje, muito feliz, inicio essa conversa, que acontece também com minha própria menina. Com as incríveis experiências e com as pessoas com quem tive o privilégio de estar próxima, mesmo que por um único encontro. Muitos estão aqui. Muitos me trouxeram até aqui. Meus pais, minha irmã, meu marido, parceiro de vida, minhas filhas, avós, tios, tias, primos, primas, amigos e amigas, professoras, professores, as crianças que me ensinaram tanto, as famílias com quem pude conviver e tanto aprender. Sinto profunda gratidão e amor por cada real oportunidade de aprender. Peço licença para, de um lugar de profundo amor, compartilhar essa caminhada. Esta conversa viva tem como propósito o convite para olharmos para dentro e para o outro, com maior consciência do lugar do qual partimos, para onde vamos e o quanto podemos estar presentes, despertos, durante o percurso. Podemos aprender e compartilhar. Introdução Esta conversa começou há muito tempo e é um bem-estar para mim. Depois de sonhar durante noites com o momento, tomei coragem. Sinto-me respondendo a um chamado, o chamado para a comunicação, para o encontro. Com o uso da reflexão, da vontade de aprender, de continuar o fluxo vivo, propus-me com este livro a compartilhar a jornada. Gostaria de convidar, com a presença a caminho, cada pai, cada mãe, cada professor, cada ser único a percorrer este processo vivo, com o propósito de novas possibilidades. Convidar para a disponibilidade de escuta interna que nos coloca ativos em cada relação, em cada oportunidade. Conscientes da construção que se dá a cada momento. Meu convite é para que possamos educar nossas crianças desde a presença do ser essencial que cada um de nós é. Consciência, com todo o potencial e sabedoria que está disponível e que muitas vezes não percebemos, com entrega ao fluxo da vida. Como é sair da avalanche de informações vindas de fora e conhecer o que informa, o fluxo, o propósito maior, a entrega, a presença? O ato de educar começa pela educação do adulto, que tendo consciência e vivência do fluxo, do ser essencial, pode ajudar a criança a trilhar este caminho também. A educação tem como objetivo o desenvolver, o descobrir, o dom, a vocação da criança, além de auxiliá-la a encontrar um canal de expressão social. Quando vejo nosso mundo, penso que muito mais do que criar crianças com valores de poder e competição, temos a importante missão de educar crianças para ser, em letra maiúscula. Ser essencial, eixo vertical, sabedoria, respiração, alegria, amor. Crianças que crescerão na presença, na consciência, na escuta, na disponibilidade de aprender sempre, e que, realizando sua vocação, construirão um mundo melhor. Por que não repleto de amor, respeito, unidade e diversidade? Vivemos dentro de uma história planetária, dentro da cultura de um país, de uma cidade, de uma família, e muitos de nós apenas repetimos padrões já pré-estabelecidos. O descobrir envolve conhecer as influências que nos acompanham desde o nascimento e, conscientes delas, seguir no aprendizado, ou melhor, na descoberta de quem somos realmente. Como pais, podemos, com a nossa orientação e nosso olhar, manter os filhos no caminho da repetição, no caminho das expectativas externas, ou podemos caminhar com os filhos no encontro, para que retirem os véus, possam crescer sem nunca desconectar, sem precisar, como nós adultos, reconectarem-se. Afinal, sempre estarão conectados, dentro, fora, inteiros, despertos. Fico emocionada ao me lembrar de como comecei a trabalhar. Formada em Psicologia pela PUC de São Paulo, sonho de menina, apaixonada pela Psicologia Analítica de Jung e toda a sua amplitude. Depois, pude ainda fazer mais uma especialização em Jung de dois anos e meio. Assim começou a vida no consultório. Atendi apenas adultos e tinha certeza de que esse seria o meu caminho. Mal sabia eu que seria por intermédio dos adultos que meu encontro com as crianças seria implacável. Depois de muito relutar para estar com crianças pela discordância do que havia aprendido, depois de um estágio significativo na equipe do Núcleo Ser, que realizava, dentre outras coisas, o resgate da criança interna no adulto, comecei a sonhar. Sonhei com crianças por muitas noites, até que, numa das madrugadas, sentei e escrevi um projeto, trabalhar com crianças de forma preventiva dentro das escolas. Visitei minha amada Tia Sissi, profissional experiente da área de educação, na época diretora do colégio Horizonte Zuirapuru, e apresentei minha ideia. Minha madrinha de profissão me disse que eu começaria na próxima segunda-feira. Por quatro anos, com um grupo extracurricular de brincadeiras, apurei o olhar, encontrei crianças, seus pais e professores. Do trabalho, surgiu consultório com crianças e suas famílias, e palestras para pais e professores, com o objetivo de prevenir, cuidar antes, trazer reflexão, novas conexões. Tive a certeza profunda de que havia descoberto meu dom, minha vocação. O tempo foi generoso até esse momento em que me encontro agora, escrevendo, aprendendo. Nossa caminhada passa por encontrarmos nosso dom, podermos revelar a vocação e apresentá-la ao mundo para o próprio bem-estar e bem-estar de todos. Quando podemos ter a graça de viver assim, sentimos alegria ao exercer nosso dom. Os valores se modificam. O dinheiro, por exemplo, vira consequência e não mais objetivo. É vivido como pura energia em movimento. Segue a lei universal do plantar e colher. A medida do tempo é alterada. Afinal, quando fazemos o que amamos, não sentimos o tempo passar. Ao exercermos nosso dom, podemos sentir o efeito curativo em nós e nos outros. Quantas vezes fui trabalhar meio chateada com alguma situação e, no final, pude agradecer a cura que recebi, pois o coração era tranquilizado. Acredito que nossa grande missão como educadores seja olhar para nossos pequenos, retirando os véus e buscar o ser que se apresenta, que já está. Buscar seu dom, sua alegria de viver. É uma bênção para a natureza, a sociedade e a humanidade. Afinal, é um indivíduo que fez, faz e sempre fará a diferença. Todo esse processo é aprender, no sentido mais amplo da palavra. Aprender, aprender, estar aberto, ouvir-se, ouvir o outro. Sentir, estar ali, presente. Aprender é estar vivo e passamos a vida aprendendo. Outro dia, pensava sobre o quanto os momentos difíceis são mesmo maravilhosos, pois com eles aprendemos coisas importantes. E o que era dor, para de doer. Começamos a aprender no útero materno, depois no nascimento, infância, adolescência, vida adulta, maturidade e morte. O aprendizado não para, momento a momento. Basta prestar atenção, estarmos disponíveis. Não se trata do aprender mental. Falo do aprender como ser essencial. Rumo ao despertar, rumo à consciência, rumo à unidade. Tomar a experiência como requisito fundamental à vida, em que tudo é experienciado por completo, independente se algo difícil ou trágico, quando vivido, atravessado, torna-se aprendizado e, eventualmente, transforma-se em alegria. Quando penso em tudo isso, vem minha questão. O quanto, na relação pais e filhos, estamos aprendendo? Será que conseguimos perceber que, assim como os nossos filhos, nós, pais, também estamos aprendendo? Muitas vezes, buscamos respostas mágicas e prontas para lidarmos com determinados assuntos. E, ao fazer isso, fechamos, trancamos qualquer possibilidade de aprendizado, tanto para nós, quanto para a criança. Ficamos tentando reproduzir e não nos ouvimos mais. Estamos no módulo automático, o que nos coloca muito mais distantes do real aprendizado. Capítulo 1 Problema, o sofrimento e a culpa Culpa Julgamento, a mente e seu funcionamento O problema, o sofrimento e a culpa Assumirmos a responsabilidade por nossas vidas é realmente um grande desafio. Outro dia, ouvi a frase A maior parte do nosso sofrimento é autocriado Ama e Bhagavan Frase forte e difícil de digerir Já que, normalmente, vemos o nosso sofrimento como culpa de alguém ou mesmo nossa culpa Alguém, alguma coisa, está me fazendo sofrer Pensar em sofrimento autocriado é desafiador Mas muito interessante Para isso, é necessário entendermos A noção de problema Temos sempre na vida O sofrimento é criado pela mente perante uma situação E, portanto, não existe fora dela Os sofrimentos que experimentamos Os sofrimentos são muito maiores que os problemas que temos Um exemplo rotineiro na vida de pais e o telefone toca Você atende É claro, claro, o quanto temos escolha E, portanto, não existe E, portanto, não existe E, portanto, não existe O movimento presente E, portanto, não existe E o que era apenas uma experiência É, portanto, não existe E, 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 portanto, não existe É, portanto, não existe Ao ego, ao controle Ao medo Ao dedo que aponta os erros e acertos É o funcionamento natural da mente Que nunca desliga Acontece o tempo todo A todo momento Esse lugar, num primeiro momento Parece bastante confortável Quando pensamos em encontrar O que deve ser consertado No sentido de que há algo errado Porém, é nesse mesmo lugar Que nos perdemos de nós mesmos Lugar onde nos colocamos E colocamos os outros Como bom ou ruim Como bem ou mal Certo ou errado Viver com isso depois É viver a distância A solidão O isolamento Do que é mais precioso No processo de aprendizado A relação viva com cada pessoa Que temos o presente de conviver Com a compaixão E o amor que acolhe Podemos perceber Que o momento difícil Traz o movimento necessário Carregado de novos aprendizados Os julgamentos Funcionamento tão comum Em nossa forma de viver Parecem claros e límpidos Mas são pura fumaça Aprisionam e nos deixam Sem novas possibilidades Afinal, já está marcado Carimbado Carimbado Selado O que se há de fazer? O convite que faço a mim E a você É percebermos que somente juntos Presentes Inteiros Com olhos nos olhos Conseguiremos auxiliar Uma criança E nós mesmos No caminho tão importante da vida Poder ser quem é Revelar o ser essencial Sair das análises Que no fim São apenas expressões De nossos próprios valores E necessidades Colocadas na forma De julgamento Apenas deixam O outro Na defensiva E resistente Esse mesmo outro Que tanto nos interessa Ou podemos Até conseguir Que a pessoa Concorde Em agir De acordo Com o nosso julgamento Mas sabemos Que quando alguém age Por medo Culpa Ou vergonha Em vez de estar De coração aberto Mais cedo Ou mais tarde Existirá uma conta A ser paga Surgem Ressentimentos Ou mesmo Autoestima baixa Por culpa Vergonha Ou medo O caminho Da confiança Do amor Do encontro Do respeito Da troca É possível É um caminho Construído Passo a passo Olhar a olhar Palavra a palavra Silêncio a silêncio Não está pronto Não está fora Está na dança viva Em cada momento Como oportunidade De ser Enxergar E encontrar O outro O adulto educado Não seria mais aquele Com todos os títulos Profissional reconhecido Que frequentou Ótimas escolas Um nato Cumpridor De regras E mandatos externos Capaz De reproduzir Padrões E tradições Falando assim Pareço falar De um homem Meio máquina Um adulto educado Deveria ser Aquele cidadão Consciente Profissional Que expressa Sua vocação Contribui Para a sociedade Com esse dom É capaz De reconhecer O outro Também como alguém Único Reconhece as semelhanças Diferenças É capaz De escutar Desde um espaço De profundo respeito Amor E silêncio O olhar Para o outro É puro reconhecimento De que ali Também há um Ser essencial A mente E seu funcionamento Acredito Que para vivermos Com o nosso ser essencial É importante demais Que entendamos O funcionamento Da nossa mente Quando observamos A mente É possível perceber Os processos Que acontecem E se perpetuam A mente É importante Para nos ajudar Nos cálculos Dirigir carros Escrever esse texto Dentre muitas Atividades lógicas E de organização Mas a mesma mente Cresceu E tomou conta De outras áreas Que nada Tem a ver Nosso ser essencial Está longe Da mente E todo o funcionamento Da mente Nos coloca longe De nosso ser essencial Para entender Seu funcionamento Já falamos Da culpa E do julgamento Atividades naturais Da mente Agora falaremos De mais aspectos A mente Busca Controlar Entender E racionalizar As emoções Quando alguma Forte emoção Surge Por algo Desagradável A mente Tenta entender A mente tenta entender Perdemos tanta energia Que acabamos Isolados Das raízes Da situação Mantendo a carga Emocional Da situação Aprisionada O outro funcionamento O outro funcionamento É o de se tornar Se transformar Amar e ser amado São duas necessidades Vitais A mente Sempre busca Quais as mudanças Temos que fazer Em nós Para sermos Merecedores Desse amor Tentamos Tentamos ser Outras coisas Porque entendemos Que parte de nós Não é merecedora Do amor Aí Vemos a mente Funcionar A todo vapor Ela mesma Se julgou Culpou-se Identificou a dor E seguiu Em mudar E transformar Para que ela mesma Possa se perceber Merecedora Do amor Se todos nós Funcionamos assim Ao observarmos Nossa mente Saberemos Que as crianças Também vivem Dessa maneira Podemos falar De nossos corações De nosso ser essencial O sofrimento Desapareceria Teríamos apenas Os problemas Nossa responsabilidade E o aprendizado Afinal No coração A mente Não é necessária Nem requerida A prova disso É que quando estamos Bem Felizes A mente Fica em segundo plano Quase que em silêncio Quando estamos bem A tagarela da mente Não aparece Contando histórias Catastróficas Se ela aparece Gerando conflitos O ciclo Se inicia Nosso aprendizado E o que podemos Ensinar As crianças É não embarcarmos Na tentativa Da mente Em gerar conflitos Existem Três tipos De sofrimento Sofrimento físico Associado ao corpo E as necessidades Do mundo exterior Moradia Saúde Dinheiro Segurança Sofrimento psicológico Para amar Quando não conseguimos amar As pessoas que sabemos Que merecem nosso amor Sentimos-nos culpados E nos condenamos Por isso Para sermos amados Movemos-nos Em busca Da aceitação E amor E projetamos A perfeição Merecedora Do amor Como a projeção Não é real Acabamos sempre Na busca De receber amor Sem nunca Conseguirmos Receber de fato Ou Por causa De muitos Pensamentos Negativos Acabamos Por viver O medo E o desamparo Sofrimento existencial Sentimento de ausência Ou descontentamento Fundamental Que é latente Em todos nós Em busca Da pergunta Por que da vida Condição inerente Ao ser humano Fonte Ama E Bhagavan Diferente do que imaginamos E do que fazemos Fugimos do sofrimento A liberação Do sofrimento Só acontece Quando O vemos De frente Acalmando A mente Que tanto teme a dor E vivendo a alegria Do novo aprendizado Que só aparece Quando atravessamos Esse momento Esse desconforto Por tudo isso O amor A energia viva Do amor Que é livre Deve estar assim Livre E independente De qualquer comportamento Ou condição Quem traz o sofrimento É a mente Nunca o coração Com tudo isso Podemos entender O processo de educação Em dois níveis O primeiro Superficial Que trata De auxiliar A criança A viver Neste mundo Ajuda A desenvolver Tanto a mente Quanto o corpo Para que possa Expressar Todo o potencial Do ser A mente Necessária A todos nós Que possibilita Que o ser Essencial Aconteça O segundo nível É o profundo Essencial Que cuida Para que o dom A vocação Possa encontrar Seu canal De expressão É a própria Vida vivida Puro movimento Que os dois níveis Importantes E essenciais Caminham Nós Pais e mães Podemos ser Educados Ao descobrirmos Também em nós Nosso ser Essencial Com essa presença Como dizem Teda e Moacir O amor E a liberdade Estão no começo Da jornada E não no fim Nessa jornada É com o amor E a liberdade Que os passos Acontecem Pois é com essa presença Que podemos Realmente viver A magnífica Oportunidade Que nos foi dada A oportunidade De aprender A oportunidade De amar De estarmos Aqui E agora Vamos Nesta conversa Integrar Os dois níveis O superficial E o profundo Viver a integração Com as crianças Como pais Como educadores Como seres Essenciais Que somos Vamos reencontrar Nosso eixo vertical Nossa respiração Nossa conexão Nossa potência Como pai Como mãe Como ser Nós podemos Crescer com nossas Crianças tão queridas Sempre juntos Aprendendo Gostou do trecho Do audiolivro? Então acesse Nosso site Baixe gratuitamente Nosso aplicativo Disponível para Android e iOS E ouça hoje mesmo A versão completa Da obra E não se esqueça De deixar seu like Comentar E se inscrever No nosso canal Toca livros Trazendo vida A seus livros E nos encontramos E no deep